Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de maio, estamos na sexta semana da Páscoa, que bom que você está aí, o Diário do Rússio está começando. Hoje ainda teremos a bênção da água, dos objetos de devoção e hoje você vai conhecer também os ganhadores da promoção de prêmios do Dia das Mães. O sorteio foi sábado passado, mas hoje a gente quer trazer aqui oficialmente para você os ganhadores, então não saia daí. O tema de hoje é o Espírito Santo na sua vida, que tema bonito, estamos aí nos preparando para domingo a grande celebração da ascensão do Senhor Jesus e a gente sempre agradece a sua companhia, não se esqueça de depois de ver o programa, compartilhar esse link para que mais pessoas possam participar. O evangelho de hoje é tirado do livro de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, agora parto para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Muito bonito, Jesus começa o texto do evangelho de hoje dizendo, Eu vou para o Pai, vou para aquele que me enviou. Interessante essa confiança que Jesus tem no Pai e demonstra isso para os discípulos. Por isso que a gente acostumou também, a partir dos ensinamentos de Jesus, a ter esse carinho, esse afeto, esse amor ao Pai Eterno, divino Pai Eterno. E a oração principal que Jesus ensinou, enquanto ele esteve aqui, que a gente reza até hoje, imagina isso, faz dois mil anos, é a oração do Pai Nosso. Por isso que na missa o Pai diz, vamos rezar agora a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E a gente reza essa oração tão bonita do Pai Nosso. Porque ele tinha essa intimidade com o Pai. Hoje, volto para o Pai, para aquele que me enviou. E lá no final ele vai dizer que esse mesmo Pai que enviou ele, Jesus, enviará o Espírito Santo também. Então nós estamos nessa semana especial de preparação para a solenidade de domingo. Aliás, nos próximos dois domingos nós temos grandes solenidades. A ascensão do Senhor no domingo próximo. E no outro, a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Por isso que o Diário do Rocio está trazendo cada dia essa mensagem de preparação. E eu desejo que você aí, na sua casa, no seu trabalho, na sua realidade, possa rezar isso e preparar para essas grandes solenidades. São elas que dão base para a nossa sustentação da nossa fé. Aliás, lá no creio, que é o nosso símbolo da fé, a gente diz isso. Ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso faz parte essencial da nossa fé. Nós cremos nisso de fato. Hoje, aqui no Santuário, terça-feira, é um dia também muito especial. Nós estamos nessa campanha de oração do Cerco de Jericó. Hoje já é a quarta noite. E com um tema todo especial de preparação para a solenidade de Pentecostes. Para receber do Espírito uma nova unção. Tem tudo a ver com a solenidade que nós vamos celebrar daqui uns dias. Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Quero agradecer todo mundo que faz parte da campanha, Filhos da Senhora do Rocio, aqui no Santuário. Quando alguém faz aniversário e é membro da campanha, a gente celebra com alegria, como hoje nós temos aqui os aniversariantes. A Nessi Maria Consentino, de Curitiba. A Nessi, sempre presente na nossa vida redentorista. Muito obrigado por você fazer parte da campanha e parabéns para você. Temos também o Selmo Cassimiro, da Silva. O Selmo é lá de Campo Grande, é ministro da Eucaristia, é membro da liturgia, é uma pessoa muito envolvida lá no Santuário. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, parabéns ao Selmo hoje que faz aniversário. Temos a Joselba dos Santos Ávila, que é de Ponta Grossa, membro da campanha. Joel Viana Rebello Júnior, Sibeli Pontes Marcos, Mariane Spirkurt, Joel de Santana, Maria de Lourdes Neves, Cristiane Figueiredo. Todos esses últimos agora são aqui de Paranaguá e celebra o aniversário hoje. A gente agradece a Deus pela vida de vocês, pelo sim de vocês todos e que Nossa Senhora continue abençoada. E agora eu quero lembrar também que nós tivemos o sorteio da promoção de prêmios no sábado passado, pelos números da Loteria Federal. Quero agradecer a todo mundo que nos ajudou. E esses nomes que você está vendo aqui do lado são os ganhadores. parabéns aos cinco vencedores dos prêmios. Muito bem. Muito obrigado por participarem. Parabéns. Muito obrigado também a todo mundo que colaborou, que ajudou a vender. Nós tivemos muito sucesso em mais essa promoção de prêmios do Dia das Mães. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam a nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terá a água benta em casa e terá a bênção de Deus aí pertinho de você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Amém. Amém. Amém.